Já estamos no ar, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão desta quinta-feira e convido o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Alba, para que possa fazer as leituras das atas das sessões anteriores. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 18ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba, às 14h do dia 17 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16h, para a realização de sessão especial para ouvir o secretário de Estado da Segurança Pública. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 169 a 178 barra 2021. As moções números 150 a 159 barra 2021. Bem como os requerimentos números 349 a 363 barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 344 a 362 barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 462 a 492 barra 2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, sargento Lima, Kennedy Nunes, Bruno Souza, José Milton Schaefer e as senhoras deputadas Ada de Luca e Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da quarta sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 17 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, sargento Lima. Às 14 horas e 15 minutos do dia 17 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início, o senhor presidente deu conhecimento aos senhores e senhoras parlamentares de que a sessão foi convocada através do requerimento dos senhores deputados Kennedy Nunes e sargento Lima e aprovada pelos demais parlamentares para ouvir o secretário de Estado da Segurança Pública, a fim de prestar esclarecimento sobre os critérios de distribuição dos novos policiais e quantos serão destinados para cada município de Santa Catarina. Momento seguinte, o senhor presidente transferiu os trabalhos para o senhor deputado sargento Lima. Na oportunidade, o senhor presidente discorreu sobre a metodologia dos trabalhos e, na sequência, concedeu a palavra ao senhor secretário de Estado da Segurança Pública, Charles Alexandre Vieira, por até 15 minutos. Em seguida, fizeram seus questionamentos os senhores deputados Kennedy Nunes e sargento Lima, respectivamente, na qualidade de autores do requerimento que ensejou a sessão. Ato contínuo, o senhor secretário respondeu aos questionamentos dos senhores deputados Coronel Mocelin, Nilson Berlanda, Maurício Scudlark, José Milton Schaeffer e Valdir Cobalcini, bem como das senhoras deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler, e acolheu as ponderações proferidas pelos senhores deputados em tela. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença do senhor secretário e, logo após, deu por encerrada a sessão para constar eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba, pela leitura das atas em consonância ao nosso regimento interno, já que os deputados todos receberam também as atas em seus e-mails, duas por aprovado. Solicito que a assessoria proceda à distribuição de expediente para o dia de hoje. E, em breves comunicações, o primeiro orador inscrito é o meu nobre amigo, colega, que tem o maior respeito, o deputado Padre Pedro Baldicera, com a palavra por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Kerti Nunes, em seu nome, saudar aqui a todos os queridos deputados, deputadas e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham neste momento da nossa sessão desta quinta-feira. Nós teríamos hoje muitos assuntos importantes a serem tratados, discutidos, no parlamento e com toda a nossa sociedade. Deputado Padre Pedro, seu áudio foi cortado, só um minutinho, deputado Padre Pedro, só um minutinho. Qual é a técnica? Voltou, voltou. O mais importante e significativa que a gente possa imaginar. Por isso, este momento é o momento de profundas reflexões que nós temos que fazer dentro e fora do parlamento. E ao mesmo tempo também de buscarmos a construção de ações que possam amenizar essa situação toda. E eu não tenho dúvida nenhuma de que as atitudes nossas é que poderão desencadear um controle desta pandemia que nós estamos vivendo ou piorar essa situação. Infelizmente, vivemos um dos piores momentos nesse momento em que estamos vivendo. Agora, é preciso que hajam atitudes por parte de cada um, de cada uma de nós, dos entes federativos. Enfim, é um conjunto que deve se somar para que nós possamos sair o mais rápido possível desta situação incômoda, difícil, que angustia a cada um e a cada uma de nós, cidadãos catarinenses e brasileiros. E claro que uma das coisas importantes em torno disto, eu não tenho dúvida nenhuma, além do cuidado, do isolamento por parte de todos nós, nós temos que ir aqui impulsionar cada vez mais o quanto antes que a vacina chegue ao alcance de todo cidadão e de toda cidadã. Me parece que essa é a grande esperança da nossa população, é a chegada da vacina, porque sem ela, dificilmente nós vamos ter um controle da proliferação do vírus do Covid-19, não só no nosso estado, mas no país e no mundo. E ligado a isso tudo, eu faço questão hoje de trazer também um tema que é importante, que nós iniciamos aí uma discussão junto com arquitetos e movimentos por moradia e outros grupos da nossa sociedade, estamos fazendo um debate em torno do PL11-2021, que é um projeto de lei de autoria do governo do estado, que traz a alteração da lei complementar 422-2008, que institui o programa de habitação popular intitulado como a nova casa e cria o fundo de habitação popular no estado de Santa Catarina. Um projeto altamente importante para o nosso estado de Santa Catarina, porque nós temos hoje, basicamente, mais de 200 mil famílias precisando de casa no estado. E esse é o nosso déficit de moradia. São mais de 200 mil famílias esperando para ter um teto. Além dessas, mais de 200 mil famílias, nós temos mais de 300 mil famílias que vivem em submoradias. Então, em situação precária. E nós sabemos que a moradia é a identidade, a casa é a identidade da família e da pessoa. Infelizmente, nós temos aqui mais de 200 mil famílias que não têm casa para morar e mais de 300 mil que vivem em submoradias. Quando nós vivemos, neste momento, essa situação de pandemia, onde exige o isolamento das pessoas, nós temos milhares de pessoas, de famílias que não têm nem casa para poder morar. Então, essa é a contradição que nós temos que superar. Então, este projeto de lei do governo do estado, ele, de fato, vem ao encontro dessas milhares de famílias que precisam de uma identidade. E ela se traduz na casa, que é o endereço dessa família. É o espaço da convivência familiar. É o espaço da dignidade, do bem-estar da família, seus filhos e filhas. Então, nós estamos acompanhando este projeto de lei, que, no momento, ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Estamos trabalhando com essas entidades, movimentos populares, movimentos por moradia, para a gente poder também contribuir e aperfeiçoar este projeto de lei do governo do estado, para que, realmente, nós possamos proporcionar, através dele, as condições mínimas de buscar ter acesso a estes recursos para construir a sua casa e ter um espaço local para morar. Então, nesse sentido, a minha manifestação nesse dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Padre Pedro, que fala do extremo oeste. E agora a gente vai descer um pouco do extremo oeste para o meio oeste. E eu peço para que possa fazer uso da palavra o próximo orador inscrito, deputado Moacir Sopelsa, grande amigo que está na cidade de Concórdia e, com certeza, tem tempo para dez minutos da sua fala, deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, deputado, deputado Kennedy, e de vossa excelência, que preside esta sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores da imprensa, né? Bom dia, bom dia a todos. A fala de hoje, deputado Kennedy, não poderia ser diferente da fala do deputado Padre Pedro, é a questão da pandemia. Nesses últimos dias, nós estivemos nos informando, buscando informações, buscando dados, né? De como que está a questão, a nossa questão no Brasil. Onde podemos dizer que os três estados do sul aqui talvez sejam, nesse momento, os mais afetados por essa pandemia. E também buscamos dados de países, como que caminha, e não tem outra solução em que nós possamos acreditar, e acreditar e ter esperança em Deus, e acreditar na vacina, né? E a vacina no Brasil, nós éramos, no começo da semana, nós éramos o 19º país em número de pessoas vacinadas. Podemos dizer assim, um dos países mais atrasados do mundo na questão da vacina. E também se formos buscar o porquê que nós chegamos nessa situação de não termos ainda uma quantia que nós pudéssemos imunizar um maior número de pessoas. Se nós formos ver os questionamentos que eram feitos pelo nosso líder maior na questão da vacina, né? Fazendo com que pouco que vacina, não vacina, vai comprar a vacina da mãe, a máscara era para enfiar naquele lugar. Esse é o líder maior da nossa nação. E isso há de se lamentar. E nós chegamos nesse momento também por causa disso. Também por causa disso. As pessoas, quando não têm no seu líder maior, nos seus líderes, uma definição pontual de credibilidade, nós vamos aonde nós chegamos nesse momento. E aqui no oeste de Santa Catarina, se nós formos ver a mortalidade, graças ao bom Deus, foram muitas vidas, mas comparado com outros locais, com outros estados, foram menos do que nesses estados. Mas foram muitas as mortes. Concórdia mesmo, nós tivemos 10.730 pessoas contaminadas, das quais 74 perderam a vida. E quando a gente vê, quando a gente vê que nós não temos uma definição de orientação das pessoas acreditar, das pessoas se conscientizar, as coisas ficam ainda mais difíceis. Quando nós vemos o nosso Estado mandando gente, como foi o caso daqueles, daquelas vítimas de Chapecó que tiveram que ir ao Espírito Santo e voltaram, como eu costumo dizer, dentro de um saco plástico e num pijama de pau. Muitas, muitas famílias não conseguem mais ver os seus entes queridos depois que entram no hospital. Não podem acompanhar mais essas pessoas. Então, chega, por favor, de pouco caos. Chega de nós não termos definição. Nós precisamos ter essas definições. A população precisa se conscientizar que a doença realmente está matando, que a doença é grave, que o vírus é bandido, nós não sabemos quando ele pode chegar até a gente. Eu tenho familiares que trabalham dentro dos hospitais, tenho duas filhas que trabalham dentro dos hospitais, uma em Florianópolis e outra em Porto Alegre, e chega num momento de que as pessoas estão precisando de socorro, precisam de uma CTI, precisam de um respirador e não tem. Essa é a situação que o Brasil chegou. Quando nós vimos na Itália, no ano passado, no começo da pandemia, que eram dito que se escolhiam as pessoas para que esse aqui pudesse ser tratado, porque tem mais chance de vida. Nós estamos vendo isso dentro dos nossos hospitais em Santa Catarina. Então, gente, chega de fazer pouco causa, chega de fazer brincadeira, chega de dizer que nós temos que enfrentar a pandemia de peito aberto. Não é assim, não é assim. A doença, a doença, ela está sendo cruel. Queira Deus que a gente possa estancar o mais breve possível esse mapa, mas as informações que se tem não são essas. Talvez a coisa deva se estender ainda por alguns meses e cada dia e cada dia os hospitais estão mais cheios. Cada dia falta mais espaço dentro dos hospitais. Então, o pronunciamento que faço e o que pretendo dizer é que nós precisamos todos nos conscientizar, todos fazermos cada um a nossa parte. Nós temos que olhar para a economia do país, para a economia do Estado, nós temos que olhar para os empregos, nós temos que olhar para o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado, mas não existe emprego para quem partiu e não existe economia também para quem já foi. Então, que sirva, que nos sirva de exemplo para todos, a orientação científica de que nós precisamos, cada um de nós fazer a nossa parte. principalmente, principalmente, os nossos líderes maiores de oferecer informações e de trazer para a população coisas corretas, verdadeiras, acreditando naqueles que conhecem cada um a sua atividade. Era isso, senhor presidente, senhores deputados, é com muita tristeza que levo essas palavras, mas me coloco, me coloco no lugar daqueles que perderam os seus familiares e que não puderam nem se despedir deles. Obrigado, deputado Kennedy, obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Obrigado, deputado Sopelso. Deputada Ada de Luca. Bom dia, colegas, bom dia, telespectadores, eu quero assinar embaixo nas palavras do deputado Moacir Sopelso, apesar de que ele falou com muita classe, com muita calma, eu já não tenho mais essa classe, já não tenho mais essa calma, né, e então quero dizer uma coisa assim, o governo tem que partir, ele botou agora uma propaganda boazinha, é boa, é chocante, é boazinha, um apelo, né, melhor do que a outra, mas eu acho que tem que ser pior, porque eu vou dizer, ontem eu estava sentado aqui na varanda, eram umas cinco e meia, seis horas da tarde, e eu estava sentada ali, passaram dois jovens, mas não é dois jovenzinhos não, uns trintão e vinte e poucos, aí eles passaram, olharam, eu disse, ei, cadê a máscara? Aí ele assim, ah, que máscara, aí mais na frente, tinha um conhecido me ouvindo, aí ele assim, essa velha doida mandando a gente botar máscara, olha, então a sociedade não está colaborando, não está colaborando, enquanto também não tiver essa conscientização, e nós não tivermos uma vacina, uma vacina, a vacina nem se fala, mas enquanto nós não tivermos propaganda que machuque a pessoa, não é propaganda uma peluzinho, não, é aquela que dói, Paraná teve uma... Trinta segundos para a senhora terminar, deputada Ada de Luca. Se puder ligar o microfone, se puder ligar o microfone, se puder ligar o microfone. Já terminei, eminente presidente querido, tenha um bom dia. Obrigado, deputada Ada, deputada Ada sempre com essa sua alegria, e concordo sim, é preciso todos nós tomarmos cuidados. Próximo orador inscrito é o deputado Ricardo Alba. Vamos a Blumenau agora, Ricardo Alba. Logo depois, vamos subir a serra a São Bento do Sul e depois vamos chegar em Chapecó. Então, depois o deputado Alba, quem fala é o deputado Silvio Drever, logo depois o deputado Luciano Carminati. Deputado Kennedy Nunes, que por hora preside essa sessão, colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em todas as regiões do Estado, como bem diz o nosso presidente, eu concordo com os pronunciamentos anteriores dos meus colegas, deputado Sopelsa, muito sensato, deputada Ada, muito sensata, a doença é grave, a doença tem que ser enfrentada, tem que ser combatida, tem que ter os cuidados necessários, tem que ter as medidas sanitárias de enfrentamento, nisso todos nós concordamos, com muitas vezes alguns tipos de restrições, contudo, nós temos que parar para analisar o cenário macro, há exatamente um ano atrás, há exatamente um ano atrás, o governo do Estado decretava o lockdown em Santa Catarina, para tudo, para a economia, para os trabalhos, para as empresas com o pretexto de fazer o combate ao Covid-19, com o pretexto de equipar os hospitais, de fortalecer as unidades de saúde, veio o recurso para isso, deputado Kennedy, veio o recurso da União para os governadores de todos os estados e veio recursos da União para os prefeitos e não foi pouco os recursos que foram enviados, não foram poucos os recursos para os municípios catarinenses, milhões para cada município, para cada um dos municípios, para fazerem as estruturas hospitalares necessárias para o atendimento à população. De fato, foi feito de forma insuficiente. Foi feito de forma insuficiente. E quem paga a conta hoje é a população catarinense. O governo do Estado e alguns governos municipais insistem na determinação do lockdown. como se o lockdown, como se fechar um estabelecimento comercial fosse resolver o problema de saúde, fosse parar a contaminação que só vem crescendo cada vez mais. Fecharam um ano praticamente, fecharam um ano a economia, inúmeras empresas quebraram, inúmeros pais de família que levam o sustento, o pão de cada dia na mesa da sua família, tiveram os seus empregos cortados, ceifados. Foram demitidos. A economia de Santa Catarina definhando, as empresas quebrando, as famílias passando necessidades. E a culpa é do comércio. A culpa é do comércio. Tem que fechar o comerciante, tem que fechar o restaurante. como se fossem eles os responsáveis pela disseminação do vírus em Santa Catarina. Agora vieram com o argumento de que tem que fechar os finais de semana como se o vírus tivesse horário e dia definido para se espalhar. Fecha o comércio, fecha os restaurantes, mas os ônibus estão lotados. Ontem eu vi no Bom Dia Santa Catarina o representante da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes de Santa Catarina. E ele falou 50% do faturamento dos bares e restaurantes está no fim de semana. Os outros 25% do faturamento acontece após as 18 horas. Então tem que fechar segundo essa ótica atual do governo após as 18 horas porque se não dá muita aglomeração, se não dá muita contaminação, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que parar com essa hipocrisia de penalizar a iniciativa privada com o pretexto de combater a pandemia. Isso está criando uma outra pandemia, já criou. Paralelamente à crise de saúde, foi criada a crise da economia. Criaram mais um problema ao invés de resolver um outro problema já existente. Fechar comércio, fechar restaurante, fechar empresa, não vai resolver em nada. O que já deveria ter sido feito pelos governos municipais e pelo governo do Estado, de forma muito mais forte até, é equipar cada vez mais os hospitais, é estabelecer sim e fiscalizar medidas sanitárias, condutas, aí sim. Agora, não fechar a economia catarinense. tem um pronunciamento que foi feito de forma muito sensata por um prefeito, prefeito de Cacoal. Peço que a nossa diretoria legislativa coloque o vídeo. E eu não vou colocar o fiscal da prefeitura para chegar lá no comércio onde o comerciante está pedindo, pelo amor de Deus, para entrar um cliente, chega eu lá com o fiscal da prefeitura para fechar o comércio. Eu não vou fazer isso. Não é isso que vai resolver o problema da pandemia em Cacoal e no estado de Rondônia. Respeito a decisão do governo do estado, sou governo do estado, mas nesse quesito, eu acredito, entendo, que quem tem que legislar no âmbito do município é o prefeito municipal. E eu entendo, e o empresariado de Cacoal, e as pessoas também entendem, que estão mantendo, de fato, o distanciamento, estão colocando nas portas das lojas alquim gel. Agora fecha o comércio, o povo vai para casa, o pessoal vai ficar em casa? Não vai. Não vai ficar em casa. O camarada vai achar uma chácara para ir, ele vai arrumar um churrasco para ele ir, ele vai, o único, o último lugar que vai ficar em casa. Então, eu não posso fazer isso. A nossa cidade é uma cidade próspera. Quando eu mando o fiscal da prefeitura entrar dentro do estabelecimento que a pessoa voltou a vida toda para conquistar e manter aqueles empregos, eu fecho as portas daquele comércio, o que eu vou fazer com esse funcionário? O que eu vou fazer com esse empregador? O que a prefeitura e o Estado tem para oferecer para ele? Só a penalidade fechar as portas? É só isso, mais nada? Qual ajuda que o governo vai dar estadual? Qual ajuda que o governo municipal vai dar a esse empresário para ele manter o emprego? Porque tem empresas hoje em Cacuau que se fechar não abre mais. Pode cortar por aí. Vai fechar pela última vez. Não abre. Obrigado. Acho que esse prefeito falou tudo. Tudo que tinha para ser falado o prefeito Cacuau de Rondônia falou. E esse cenário se repete em todos os municípios catarinenses. Mandaram fechar tudo, inclusive em municípios que não tinha sequer um caso de Covid-19. Empresas quebrando, desemprego em massa. Ah, mas é um período necessário para equipar os hospitais. Se passou um ano, se passou um ano, não vamos colocar essa responsabilidade nas costas do empresário. nas costas do trabalhador. Agora, a argumentação é de atividade essencial e não essencial. Toda atividade essencial, a atividade que coloca o pão na mesa da família, toda ela é atividade essencial. Agora, no Rio Grande do Sul, deputado Kennedy, o governador está querendo dizer quais são os produtos na prateleira do supermercado que o cidadão pode comprar ou não. Quais são os produtos essenciais? Ora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha o absurdo, a histeria que está sendo cometida em relação a isso. Deputado, e além do mais que a Vossa Excelência fala, o prefeito ali falou uma coisa séria, abrir crédito. O que nós estamos tendo aqui é que o que está mais sofrendo, que está quebrando, que não está conseguindo, ele não está conseguindo crédito por quê? Porque ele está negativado por conta de atraso de imposto, ele não produziu, e o score dele não alcança. Aí, as linhas de crédito, tanto o governo federal como o governo estadual que estão passando, quem está conseguindo, os bombons, quem não está atrasado, quem está com score bom, então, isso tem que mudar. A abertura de ajuda financeira tem que ser para quem está quebrando, não é para quem está bem. perfeito. E a gente vem cobrando isso há um ano. Há um ano eu venho me manifestando aqui a favor de medidas sanitárias, sim, a favor de limitação de público, sim, contra o lockdown. Lockdown, não. Toda atividade é essencial, todo trabalho é essencial. E é isso que a gente tem que defender aqui no Parlamento catarinense. O auxílio à saúde e as medidas de enfrentamento, sim, mas as pessoas têm o direito de trabalhar e de tocarem as suas vidas, a sua empresa, o seu emprego, é assim que a gente vai combater a pandemia também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado Silvio Drevig. Deputado Silvio Drevig, sempre presidente dessa casa, um amigo já de muito tempo e que vem representando todo o Planalto Norte lá. Deputado Silvio Drevig, com a palavra por até 10 minutos. Logo depois, deputada Luciane Carminati. Obrigado, deputado Kennedy Nunes, meu colega, meu amigo de longa data. Convivemos aqui por longo 12 anos, mas nós nos conhecíamos já bem anteriormente e que, com maestria, está conduzindo a presidência dessa sessão. é um prazer reencontrá-lo nesta casa. Minha saudação também ao deputado Ricardo Alba, secretário da mesa diretora. Deputado Kierne Nunes, nós estamos passando por um período dos mais difíceis e, ao mesmo tempo, vendo que, fazendo um comparativo, não dá para igualar, mas fazer um comparativo com o futebol brasileiro. Nós temos N técnicos brasileiros, ou seja, quando um técnico de um clube de futebol não se adapta bem, tem 200 milhões de brasileiros que são técnicos. E, no caso da pandemia do Covid-19, que é polêmico, é novo ainda, nós temos que se pautar pela orientação científica, porque, senão, cada um vai tomar uma decisão, cada um vai dar sua opinião e não se tem um regramento padrão para todos nós que vivemos nesse planeta e, em especial, nós aqui no Brasil. o fato é que para minimizar o contágio, nós precisamos, nós, cada um de nós, não apenas o prefeito, o vereador, a vereadora, o governador, a governadora, o presidente, nós, deputados, nós temos que dar os exemplos. Agora, todos nós, como cidadãos, precisamos e temos a obrigação de praticar a orientação científica para nos proteger e proteger o próximo. Isso que é mais importante. Eu não posso ser egoísta, pensar só em mim, eu tenho que pensar no próximo. Nós chegamos a um determinado período, nesta fase, que não tem mais hospitais suficiente, que não tem mais UTIs, que não tem mais enfermaria. Então, vamos comprar, vamos instalar mais UTIs, mais hospitais. estamos esquecendo que a parte física, a parte de equipamento, nós podemos conseguir. Aonde nós vamos conseguir os recursos humanos, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, não vamos conseguir o dia para a noite. Então, é preciso, como disse aqui o deputado Macir Sopelsa, entre outros que eles pronunciaram, é a consciência de cada um de que deve cumprir com sua obrigação dentro do regulamento sanitário. Ou seja, a não aglomeração, o uso da máscara, lavar as mãos com frequência, álcool em gel, manter o distanciamento adequado. O fato de diminuir horário de ônibus, transporte coletivo, vamos falar, reduzir o número de ônibus é a solução. Pelo contrário, está aumentando o número de pessoas, o número de trabalhadores, ou seja, quem for, do usuário, dentro dos ônibus. diminuir parcialmente o horário de um supermercado, vai aumentar o número de pessoas quando ele for reaberto. Deputado Sílvio. Sim, deputado, já lhe passo a palavra, já com prazer. Outro aspecto, o nosso sistema bancário no Brasil diminuiu-se o número de horas para atender e diminuiu-se as pessoas internamente, ou seja, os funcionários, para atender os clientes, as filas intermináveis de pessoas idosas frequentando a chuva, o sol e não se toma nenhuma decisão porque o banco, porque os bancos são administrados pela, pelo Banco Central e por outros órgãos e não se faz nada. Então, é lamentável. Eu quero uma sequência falar sobre emprego porque eu tenho uma visão um pouco diferente do que se falou aqui. Mas, antes disso, com prazer, concedo a parte ao deputado Macirio Sopelso. Muito obrigado, deputado Silvio. Desculpa, eu lhe pedi uma parte, mas eu lhe pedi uma parte para lhe cumprimentar. Parabéns, deputado Silvio. Eu não podia esperar de vossa excelência um pronunciamento diferente. Eu ouvi o depoimento do prefeito de Coacal. Parece que a culpa é das pessoas. A culpa é das pessoas. Nós temos culpa também. Nós temos culpa. Agora, deputado Silvio, os líderes maiores precisam informar as pessoas e vossa excelência disse bem aquilo que diz a ciência e não aquilo que é a nossa ideologia. Olha, nós temos que falar a verdade. Vamos dar um nome certinho. O nosso presidente da república, ele faz pouco da doença. Ele continua fazendo pouco da doença. Então, esse é o nosso líder maior que precisa dar exemplo dentro daquilo que diz a ciência. O Brasil vai ser o país que vai perder mais gente no mundo pela pandemia. Porque nossos líderes maiores não estão oferecendo informações precisas e corretas daquilo que é o mal desta doença. Isso, deputado Silvio, muito obrigado pelo seu aparte. Concordo com o deputado Ricardo Alba, nós precisamos ter emprego, nós precisamos viabilizar. Agora, não adianta ter recurso, não adianta ter respirador, deputado Silvio, aquilo que o senhor disse, se nós não temos mais mão de obra para atender essa gente. Pode fazer quantos hospitais quiser, se nós tivermos 50 milhões de pessoas contaminadas, não tem lugar para colocar, não tem respirador que chegue. Obrigado, deputado Silvio, desculpe, eu abaixo. Obrigado, deputado Marcio Sopelso, como sempre, usando com responsabilidade, com compromisso a palavra, vou incorporar sua manifestação ao meu pronunciamento, porque é nessa direção exatamente que nós precisamos trabalhar, nós, dando exemplo e a população deve seguir os bons exemplos. Um outro aspecto que chama a atenção é na questão da geração de empregos. Ouvi aqui várias manifestações e, de fato, nós temos um setor ou alguns setores que estão passando por dificuldade. O setor cultural, lanchonetes, restaurantes, o autônomo, são áreas, entre outras, que estão com dificuldade, perderam seus empregos, perderam seus negócios. Então, para esta, para este segmento, melhor dizendo, é preciso a contribuição do poder público, ou seja, do Estado, da União, porque esta atividade ou essas atividades não têm para onde se socorrer, precisam de ajuda. temos que reconhecer, o que nós podemos é generalizar. Não podemos, por quê? Outros setores, principalmente a indústria de transformação, está necessitando de mão de obra. Eu falava ontem com um empresário, ele disse, olha, faz duas semanas que eu estou procurando, oferecendo 50 vagas. Em duas semanas eu consegui contemplar seis. Hoje de manhã ainda vimos mais de 4 mil vagas abertas em Santa Catarina. Mas é para um segmento, ou seja, é outra mão de obra, é mão de obra operacional que precisa de um certo conhecimento para esse setor. Não vai ser aquele que pratica a música, aquele que tem a lanchonete, que tem um restaurante, entre outras atividades da prestação de serviço, que vai preencher essas vagas no setor industrial, porque é outro tipo de qualificação de mão de obra. Então, é preciso e necessário que nós saibamos separar as coisas, ajudar quem precisa, mas ao mesmo tempo quem tem condições e que tem oportunidade de trabalhar é importante que se procure ou procurem melhor essas vagas de oportunidade. Não tem coisa melhor do que ter saúde e trabalho. A pessoa, o ser humano, se sente bem e ao mesmo tempo não veio a esse planeta apenas para vegetar. É também para contribuir. E uma forma de contribuir é com o seu trabalho, justo, honesto, recebendo por aquilo que faz. Então, para finalizar, meu caro presidente, eu quero mais uma vez fazer esse apelo para todos nós tomarmos como referência a orientação científica, darmos o bom exemplo das boas práticas sanitárias e toda a população deve praticar. Não podemos seguir o exemplo daqueles que não praticam o bom exemplo e outros, como eu disse aqui a deputada Ada, que ainda ironizam quando se chama atenção que não está usando a máscara, não está usando álcool gel, não está lavando as mãos quando necessário. Desejo que nós possamos superar quanto antes com a vacinação. Deputado Silvio, me dá uma parte, por favor. Dependendo do presidente, porque o meu tempo está sendo dutado. A presidência concede dois minutos para a parte do deputado. Concedido, deputado. Só queria cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento e acompanhei aqui com muita atenção também o acompanhamento da fala do deputado Sopelsa. Realmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito triste, não somente em Santa Catarina, principalmente no nosso país. Lamentavelmente, a gente não tem essa condição de atender a população brasileira que a única solução aparente é a vacina. Evidente que tem setores que estão se desenvolvendo, nós não podemos parar a economia. Nosso Estado é um Estado forte. Os dados, os indicadores demonstram que a receita do nosso Estado também está crescendo. Mas nós temos que pensar coletivamente, atender esse povo que realmente precisa. Você falou os pequenos e médios empresários, aqueles representantes dos eventos que estão há um ano, um ano, sem nenhuma atividade, uma dificuldade enorme. Temos que criar uma condição de sustentabilidade para essas pessoas. Porque são pequenos, às vezes, empreendedores individuais que vivem da sua renda do final de semana ou da noite ou durante o dia. e eu penso que temos que unir todas as forças, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, Assembleia Legislativa. Nós temos que encontrar uma saída legal, uma saída jurídica que possa atender essa demanda que está reprimida. E o povo lá fora chora, o povo lá fora está triste. e nós não vamos conseguir resolver essa situação num período curto de tempo se nós não tivermos um trabalho ostensivo para a compra e a aquisição das vacinas. Mais dois minutos para encerrar. A FECAM está fazendo esse movimento na compra e os prefeitos estão preocupados como é que eles vão comprar e a responsabilidade dessa compra. Depois, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vai exigir explicações da forma da aquisição. Por isso, eu penso que o Governo do Estado, e aqui, não partidarizando nenhuma fala, mas se não houvesse aquele movimento do governador do Estado de São Paulo, governador Dória, que impulsionou a fabricação dessas vacinas, nós estaríamos hoje ainda numa situação muito distante da realidade. não temos sequer 5% da população brasileira ainda vacinada. Os indicativos levam que até o final de dezembro nós teremos aproximadamente 70% da população foi ou será infectada. E a estrutura operacional da saúde pública e da privada já não suporta mais. Nós estamos realmente num colapso e ainda tem gente que não acredita nisso. não adianta você ter dinheiro, seja 300 milhões, um bilhão, para comprar vacina e você não consegue comprar. Não adianta nós termos um projeto de 10 bilhões de investimentos no Estado e nós temos que priorizar. O que é prioridade nesse momento para o governo, seja o governo federal e o governo estadual, é salvar as vidas das pessoas, é ter uma ação direta e prudente que o povo se sinta mais seguro. E, infelizmente, a gente não consegue enxergar num pequeno espaço de tempo essa solução. rogo a Deus que ilumine a cabeça desses governantes e que tenhamos aí em breve uma solução o mais rápida possível para que a gente possa atender a população. Os Estados Unidos agora, em breve, vai estar com toda a sua população vacinada. Por que no Brasil? Obrigado, deputado Silvio, pela parte do deputado Rodrigo Minotto, que fez um outro discurso. Deputado Rodrigo Minotto, V. Exª pode terminar depois de sua fala. Logo em seguida, já estaremos entrando no horário dos partidos. Tem o bloco PDT, PSDB e republicanos por um tempo de até 7 minutos e 30. Nesse momento, 10 horas e 1 minuto, vamos entrar para o momento dos horários dos partidos políticos. O primeiro horário é do bloco PSD, PSC. Consulto se algum dos deputados do PSD ou PSC que estão na tela querem fazer uso da palavra. Senão, eu passo a presidência ao deputado Rodrigo Minotto para eu fazer o uso da palavra. Eu quero, cumprimentando os deputados e as deputadas e principalmente o público que nos acompanha, fazer duas manifestações da manhã desta quinta-feira. A primeira é que eu quero, só para mostrar que eu não sou daquele tipo oposição chato, que quando o governo acerta, a gente tem que também manifestar. eu queria aqui dizer que gostei muito da reunião que o governador Carlos Moisés fez com os governadores do Rio Grande do Sul, o Leite, e o do Paraná, o Ratinho Júnior. Eu tinha visto a matéria que saiu na televisão e gostei, e hoje, logo, quando eu estava tomando café no hotel, encontrei o deputado, o ex-deputado, para mim sempre deputado, governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que nós fomos deputados juntos e ele também fazia parte da Unali enquanto deputado, hoje já na função de governador, conversava um pouquinho sobre o que eles tinham tratado hoje, aliás, ontem à noite, ali na reunião dos governadores. E gostei, deputado Silvio, porque foi feito uma parceria, um acordo com os três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com relação a trabalhar em rede os insumos. Então, por exemplo, vai que o Rio Grande do Sul esteja precisando de oxigênio, de cilindros de oxigênio. E nós, aqui em Santa Catarina ou no Paraná, possa ter uma possibilidade, não estamos tendo esses problemas. E daí, esses outros estados ajudam. Eu acho isso de extrema importância. Por quê? Porque é desta forma que a gente vai tentar, como disse o deputado Rodrigo Minotto, resolver os problemas. Não está na hora de politizar o assunto. Não está na hora de dizer, você é do governo ou você é do Dória? Você é do Dória ou você é do Bolsonaro? Não, a gente é da vida. A gente é da vida. Não tem protagonista nessa história. O eleitor vai saber exterminar quem está querendo protagonizar com a morte dos outros. O eleitor vai saber tirar de cena o político que as suas decisões vai estar querendo fazer e determinar, abre, fecha, compra, não compra, fala ou não fala. O eleitor não está querendo mais isso daí. O eleitor está esperto, vai exterminar esse tipo de política que fica vendo, o político que fica vendo a situação de uma pandemia que estamos vivendo. Não é só o Brasil, é o mundial. De uma pandemia que estamos vivendo, e querer fazer com que essas ações, ah, não, eu vou, eu quero a Coronavac, eu quero, rapaz, o Brasil foi o único país do mundo que conseguiu enfiar a ideologia partidária em doença. Essa que é a verdade. E aqui, eu falo aqui, eu sei que quando eu falo algumas coisas, tem gente que me ama ou me odeia, né? Então, assim, se eu falo alguma coisa relacionada à ideologia da direita, me aplaude. se eu falo algo de relacionada agora, por exemplo, que eu vou fazer aqui, aí, esses mesmos que aplaudem me apedrejam. Isso é importante, estou acostumado, meu couro já está grosso com esse negócio. o único compromisso que eu tenho aqui é com aquilo que eu acredito. Essa que é a verdade. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos parar com esse negócio de aqui, ou você está aqui, ou aqui. Não, está na doença, cara. Assim, os mesmos que dizem que fechar tudo é errado, os mesmos que dizem que fechar tudo é errado, são os mesmos que não têm a certeza que abrir tudo é certo. Quem defende o tratamento precoce tem o mesmo nível de ciência do que está falando de quem é contra o tratamento precoce. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, dentro de uma pandemia que nós não sabemos, o mundo ainda não sabe como é que vai ser resolvido. Se fosse, se soubessem, já estaria resolvido. A quebradeira que nós estamos tendo aqui no Brasil é a quebradeira que está tendo em todos os outros países. É normal isso? Por quê? Porque é mundial. Eu estava ontem vendo no Instagram a revista superinteressante de julho de 2012. Quem gosta dessas revistas superinteressantes de julho de 2012, oito anos para nove anos atrás, deputado Silvio, falava numa pandemia em dez passos. e há quase nove anos atrás, deputado Minuto, os dez passos eram para 2020. Impressionante quando falavam assim, os aeroportos estarão fechados, covas sendo cavadas, mortes, o mundo vai parar por causa de uma doença. 2012, falavam. A revista superinteressante, você pode procurar na revista superinteressante de julho de 2012, falavam. Ou seja, se lá atrás já se falava, é claro que quando a revista superinteressante vai fazer uma matéria dessa é porque tem um estudo, tem uma, sabe? Não é um negócio assim, ah, vou falar. Não, tem um estudo para falar, para fazer uma matéria e para publicar uma revista tão respeitada como a superinteressante. Mas se lá atrás já se tinha isso, como é que não foi o cuidado? e tivemos que fazer a vacina em pouco tempo. Então, eu só quero dizer o seguinte, tem muita gente falando que não vale a pena. Eu vou dar uma sugestão aqui. Eu não consigo mais dominar o meu WhatsApp e o meu Instagram depois da viralização que teve, eu não consigo mais. Mas tem muita gente que manda áudios e vídeos. uma dica, uma dica de jornalista. Todo áudio e todo vídeo que ao começar a pessoa falar, ela começa assim, espalhe essa notícia para o maior número de pessoas, pode acreditar, é fake. a pessoa não está querendo trazer informação, ela está querendo viralizar. Pode ver, o cara que começar, atenção, descoberta, atenção, viralize, espalhe isso, ele só está, eu não, eu não, eu não ouço depois, eu já apago, por quê? porque tem muita gente nesse momento que aproveita para colocar falsas informações. Esse é o primeiro assunto, até um conselho se eu poderia dar. O segundo é que eu vou trazer aqui na próxima terça-feira um estudo mais aprimorado, eu estava lendo agora ali uma matéria na Gazeta do Povo, jornal Gazeta do Povo, do aumento assustador de suicídio em crianças por conta da pandemia. Crianças se suicidando e o mundo, isso no mundo, assustado. Terça-feira que vem, quero trazer essa essa fala aqui para que nós possamos trazer num outro aspecto esse problema que está tendo, silencioso, que muitas famílias estão sofrendo, que é a questão da saúde mental. A gente precisa entender que isso é reflexo de todo esse ataque emocional que nós estamos tendo. E eu acredito que nós precisamos falar e tratar mais sobre esse assunto e principalmente com adolescentes, jovens e idosos que sofrem muito por conta dessas quarentenas, desse fechamento que estamos tendo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy, quero só contribuir um pouquinho com a sua fala. E você realmente tem uma personalidade autêntica. Você falou, tem gente que gosta e quem não gosta, mas você tem personalidade. Isso é muito importante na vida do homem público. E o conhecimento que você tem traz a todo o povo catarinense esse exemplo de dedicação e empenho que você tem nessa grande bandeira do feminicídio, do suicídio. E essa pandemia está tendo os efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles são enormes, porque a dor, o sentimento, ele é individual. E cada um tem na sua mente o poder de interpretar o medo, a angústia, a ansiedade, buscar o seu equilíbrio. isso é algo que a gente precisa também falar, tocar no coração das pessoas, porque nós precisamos é dessa união, união de todos os governantes. E você falou muito bem, independente da partidarização, nós não estamos aqui, nós queremos defender a vida. E eu tenho certeza de tudo aquilo que for possível dentro dessa Casa Legislativa, dos 40 deputados estaduais, se vier qualquer proposta do governo que possa contribuir para solucionar ou minimizar esses problemas, nós seremos unânimes nessa solução. Porque nós precisamos ter um pensamento único que traga otimismo, esperança. Eu acho que o maior desafio do povo hoje é a esperança, deputado Silvio. Esperança que isso vai mudar, que isso vai melhorar. A dificuldade que a gente está vivendo, nós precisamos de alguém que dê o caminho e que mostre esse caminho o mais rápido possível. Estou ouvindo a deputada Ada, acho que ela quer uma parte também. Me confirme, deputada Ada. Presidente, gostaria que fosse seguido o horário dos partidos para a programação que existe. Ô, Neldi. Deputada Ada. Ah, oi, querido. Não, é assim, eu também me preocupo muito, achei maravilhosas as palavras do deputado TNN, assim, certíssima, corretíssima, as tuas também. E segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia, deputado, o senhor sabe que houve uma queda de 33% nos diagnósticos variados nos tipos de câncer. Absurdo, né? A queda brusca também foi na doação de medula óssea, né? Foi de 30% também os neocêmicos, enfim, série de problemas. Eu acho que nós temos já que começar essa nova fase pandemia e mais essa outra preocupação. Era só isso. Obrigado, deputada. Com o próximo horário do Partido dos Trabalhadores, com a palavra o deputado Neudi Sareta, pelo tempo de até seis minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham essa sessão. Não poderíamos estar aqui na Assembleia Legislativa, mesmo fazendo uma série de outras ações, que não falar desse momento grave que é essa questão da pandemia, conforme, inclusive, outros deputados já nos antecederam. Lembrando que essa doença teve seu primeiro caso confirmado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, em Santa Catarina, em 12 de março daquele ano e, infelizmente, está circulando cada vez mais rápida como se fosse uma bola de neve. Não tem como fechar os olhos diante dessa catástrofe da saúde, não tem como tapar o sol com a peneira e fingir que estamos dando. Isso não é verdade. Os números são divulgados diariamente e a cada dia mais pessoas morrem desta doença e mais gente nas listas de espera da UTI. Ontem, inclusive, desesperadamente, a região do Meio Oeste, ali de Joaçaba, o Hospital Santa Terezinha, pedindo, por favor, para o governo do Estado, que encaminha, eles fizeram um pedido de cinco respiradores pulmonares e não chegou até lá ainda, que esses respiradores sejam encaminhados imediatamente ao Hospital Santa Terezinha de Joaçaba. Ontem à noite, lideranças de São Miguel do Oeste também voltaram a cogitar, inclusive, a questão dos hospitais de campanha, um assunto que ficou aqui, parece que quase que proibido, mas não é porque alguém fez alguma atrapalhada ou tentou se locupletar em algum processo que a gente não possa voltar a esse assunto que é importante, nós precisamos de mais leitos, precisamos sim mais UTI, mas se mais 500 leitos forem abertos e nada for feito para frear a contaminação, daqui a pouco não haverá abertura de leitos suficiente para atender as pessoas, precisamos, portanto, mais leitos sim de UTI, mas precisamos também barrar a contaminação, até porque daqui a pouco nem mais mão de obra para esses leitos de UTI nós vamos encontrar, então é, de fato, um momento gravíssimo que nós vivemos e que precisam de ações imediatas e que possam amenizar, principalmente, essa grande transmissão do vírus que está acometendo a população. A pandemia também, é claro, afetou a economia e buscando auxiliar esse setor, apresentei nesta semana, ontem, um projeto de lei instituindo o auxílio financeiro emergencial aos estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional da Lei 123 dos setores de bares, restaurante e organizadores de evento e aos trabalhadores desses setores para enfrentamento da emergência da emergência de saúde pública que estamos passando. Esse projeto que apresento é baseado na idêntica motivação apresentada pelo governo do estado do Piauí, que é um estado de menor poder econômico de Santa Catarina e lá teve condições de apresentar. Nós também temos condições que têm por objetivo conceder auxílio emergencial para os micro e pequenos empreendedores do setor de bares, restaurante e organizadores de evento, bem como aos trabalhadores desses setores desempregados nos últimos seis meses e desamparados de qualquer outro auxílio governamental, a não ser, é claro, aquele auxílio emergencial do governo federal que, obviamente, não será impedimento para recebimento. Então, é um setor este dos mais atingidos, eu estou ciente do impacto fiscal que tal medida vai ocasionar e, com certeza, as teses que sustentam que o estado de Santa Catarina não tem recursos para conceder auxílios dessa natureza são contraditórios, sobretudo, tendo em vista declarações públicas do próprio secretário da Fazenda, bem como pelo aumento da arrecadação no último ano. A medida adotada, portanto, é fundamental até que se imunize a população por meio de vacinas, que é outro assunto que mereceria aqui um tema, um espaço especial em função do pouco tempo, não vamos poder abordar hoje, mas eu queria enaltecer o consórcio do Nordeste, dos estados do Nordeste, que foram atrás de buscar a vacina, já que o Ministério da Saúde estava tão devagar nesses contratos, firmaram um acordo com a Sputnik para quase 40 milhões de doses e isso fez com que o Ministério da Saúde também tivesse que ir atrás e fizesse lá um contrato de 10 milhões com a Sputnik. Então, nós precisamos de mais agilidade, de mais ações, nós precisamos que parem a negação dessa questão da doença e do vírus, mas nós precisamos de mecanismos que ajudem a frear também esta grande onda de contaminação que está havendo. Os hospitais estão lotados, o Brasil, infelizmente, é o epicentro global da pandemia. Hoje, no mundo, o epicentro da pandemia está no Brasil. Nós estamos tendo mais de 90 casos por dia, 90 mil casos por dia daqueles, obviamente, testados e outros tantos milhares não testados, recordes e recordes de mortes, já estamos chegando a quase 3 mil mortes diárias. Então, a situação é gravíssima. O Brasil é esse epicentro dessa pandemia e precisa mudar essa orientação no sentido de combater de forma mais efetiva essa pandemia. Obrigado, deputado. Meu Deus, Sareta, foi em cima do laço. Estava preparando para lhe dar mais um minuto a isso, se a V. Exª quiser. Eu agradeço, Sr. Presidente, eu teria uma série de outros assuntos a abordar, mas nas próximas sessões eu quero, inclusive, aprofundar esse projeto que apresentei para esses setores que citei, acho importante, a Santa Catarina também tem condições de instituir uma forma de auxílio aos setores mais necessitados, porque não adianta, nós temos que preservar a vida e a economia nós temos que ajudar, o Caixa, Santa Catarina tem Caixa, tem recursos, vamos ajudar nesse sentido e amenizar e as prefeituras também, estão com seus caixas, bem a maioria delas estão tranquilos, estão folgados, eu acho que tem que mexer nesse caixa que está aí, vamos ajudar, vamos ajudar as pessoas que estão sofrendo, vamos cobrar toda essa questão da saúde e o Caixa dos governos tem que ajudar as pessoas que estão passando nesse estado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Neodir Sareta, com a palavra agora o bloco MDB novo, pelo tempo de até 15 minutos, deputada Ada Faracco de Luca, depois, logo em seguida, PSL e PL, seguido por republicanos, PDT e PSDB e por último, PP e PSB. Se a presidência tem aqui inscrito no bloco PDT, PSDB e republicanos, o deputado Vicente Caroprezo, confirma, não é, deputado? E também, e também no bloco PP e PSB, o deputado João Amin, que também telefonou para cá, confirmando, não é, deputado João? Pela ordem, questão de ordem, o tempo não é meu, se o deputado Silvio Drevig, se o deputado Zé Milton não for usar, eu vou fazer sim uso da palavra. Sim, o deputado Silvio já está dizendo que já fez uso da palavra. Só falta depois saber quem é que vai falar no PSL e PL. Mas com a palavra agora a deputada Ada de Luca. Se ninguém, eu, Sargento Lima. Perfeito, será inscrito deputado Sargento Lima. Deputada Ada, com a palavra por até 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, cidadão catarinense que nos acompanha pela TVA. e todos os canais digitais que a nossa Assembleia possui. Mais uma vez, venho tratar do assunto que nos move todos os dias e vai ainda por muito tempo. Estou falando, claro, todos sabem, da pandemia que vem assolando, maltratando, matando todos os brasileiros e no mundo. mas vamos cuidar do nosso Estado. Está uma tristeza cada dia quando a gente acorda e ainda agradecemos a Deus que estamos acordando. Aí eu questiono, presidente e colegas, onde estamos errando? O que podemos fazer, meu Deus, para minimizar os estragos que estão sendo feitos por esse maldito coronavírus? Hoje quero fazer uma reflexão um pouco diferente do que tenho trazido a esta tribuna nos últimos tempos. Venho refletir um pouco as mudanças que o coronavírus trouxe em nossas vidas. Estamos vivendo uma nova era? Sim, estamos vivendo uma nova era. Temos até que nos acostumar. Temos coisas boas? Sim, mas temos coisas muito ruins que precisamos conviver, principalmente muito ruins para os jovens, para aquela faixa etária da criança aos 18 anos, muito triste. O trabalho é remoto, por exemplo, uma tendência que eu acho que veio para ficar, gente, esse trabalho remoto. Muitos escritórios vão reduzir o tamanho e vão reduzir funcionários, certo? Se não, vão fechar. Viagens, congresso, chamado turismo de trabalho, tudo isso vai mudar. Será fácil resolver as demandas por chamadas de video. Até audiência para advogado para convite. Coisa assim que tem que ir bom é o olho no olho, né? Os escritórios irão para dentro das nossas casas e as casas serão cada vez mais tecnológicas. A partir de agora, as pessoas serão medidas pelos resultados que entregarem, não pelo tempo que de entrega, ou seja, pela qualidade de horas que ficam sentadas no escritório na frente de um computador. Aliás, as pesquisas revelam que a produtividade de muitos trabalhadores se aumentou nesse regime de home office. Por nós mesmos nós podemos tirar, né? Que, claro, é um trabalho ameno, mas podemos tirar que a gente, eu faço live sábado, domingo, tudo, né? Mas, é um novo modelo. Ainda sobre essa questão do trabalho, teremos trabalho para todos. Se muitas funções realizadas por humanos serão substituídas. substituídas por máquina. Falando sobre educação, a escola nunca mais será a mesma. O modelo de aulas híbridas, tanto à distância quanto presenciais, será uma tendência, ao meu ver, permanente. Por um lado, oferece acesso mais amplo ao ensino, por outro, vai tornar a educação mais cara e exigir mais tecnologia. será que teremos educação de qualidade para todos os estudantes? Não creio. Na saúde, a medicina virou telemedicina. Telemedicina. Consultas, diagnósticos, tratamentos serão pelo telefone, pela internet. Mas, os avanços tecnológicos chegarão para todos, esse é um questionamento. estão disponíveis no Sistema Único de Saúde? Outro questionamento. Porque a saúde é um direito fundamental. Comer bem, fazer exercício, meditar, consumir de maneira consciente, reciclar, tudo isso será o que estão chamando de novo luxo? Não sei. Será consciente e a intenção dessa deputada em trabalhar por um Estado com políticas sustentáveis cada vez mais fortes? Eu acho que é a propósito de todos os 40 parlamentares. Vamos voltar e comprar cada vez mais pela internet. Vamos comprar, vamos comprar comida, comprar roupa, comprar sapato, comprar, enfim, material escolar, como eu vi aqui a minha filha, entendeu? Tudo pela internet. E tem estrutura para isso? No interior, as capitais até tem, mas no interior tem estrutura para isso? Vamos consumir mais informação, informação com credibilidade para combatermos as fake news? Não sei, é uma dúvida. Tá? Eu fiz um resumo com base em levantamentos de tendências organizada pela revista Economist. Tá? E esse resumo de informação termina dizendo que estamos numa fase de renascimento. Tá? Eu não sei. Nossos objetivos de vida estão sendo traçados? são questionamentos assim que a gente ao ler faz. Muitas mudanças serão positivas, mas tantas outras eu acho que serão negativas. Além do aspecto econômico, também temos as questões sociais. Aí fica uma pergunta. Esse novo Brasil será de todos? Será mais equilibrado? Haverá mais justiça social? ou o abismo entre as classes vai aumentar? É uma pergunta que acho que cada um tem que se fazer. Diante desse amplo panorama, a reflexão que trago hoje é a seguinte. Qual será o papel do agente público nesse processo de reforma? Nós temos que reconstruir uma nova história que também está nas nossas mãos. onde é que nós deputados ficaremos nessa nova história a ser construída? Eu digo a todos os novos colegas e ao cidadão catarinense que nos assiste. Precisamos promover os ajustes legislativos necessários para fazer frente aos novos desafios da era pós-covid. Nós, deputadas e deputados, temos um papel fundamental nesse processo. Aqui na Assembleia Legislativa, nós podemos fazer a contribuição, as contribuições, muito mais importantes, não tem dúvida disso, mas cada um tem que se doar um pouco nessa luta, nessa batalha que vamos travar. E lá em Brasília, no Congresso Nacional, onde as mudanças fundamentais precisam ser feitas. e nós vamos ter que pressionar a Brasília. E nós, quando eu digo, eu digo nós, todos os deputados estaduais desse país, falando como falou, não sei qual foi o deputado, não me lembro mais, nesta reunião diante do governador, eu também quero parabenizar. Quero parabenizar o consórcio que foi confirmado, eu estou, aliás, não é por nada, mas estou falando de São Madiano, entre os três governadores. Enrole as bandeiras, pelo amor de Deus, a nossa bandeira hoje chama-se Vida. Os deputados, voltando, os deputados federais, senadores, serão fundamentais no processo de transformação deste Brasil que parece que está se esvaindo num novo Brasil. Mas penso que é incluir todos referentes a outras doenças que por hora possam estar sendo como citado acima esquecidas e estão mesmo. Vou dar um exemplo aqui entre aspas, tá? Entre aspas não, uma vírgulazinha aí de um exemplo. Pessoal, três dias ficou num quarto de hospital esperando para fazer um exame, pai de uma amiga minha, jovem, 66 anos, é jovem, né? Ela é bem mais nova que eu, para fazer um exame, eu não me lembro se era cateterismo, não sei, enfim, era coração. Ele acabou falecendo. Então, as coisas estão tudo e não foi porque não tinha, não tinha, não tinha tempo, não tinha hora para fazer isso. Certo? Então, fizeram o tratamento profilático e achavam que ele ia aguentando, mas não aguentou. Ela chegou à noite, teve um infarto violente e veio a óbito. E para tal no que eu falo, né? Com a maior responsabilidade, todos sabem que eu sou brincalhona, isso, aquilo, mas eu sou muito responsável e muito sério nas minhas propostas, é que eu venho pedir aos senhores e senhoras para nós juntos enfrentarmos essa batalha de um novo Brasil e luta pela vida. Muito obrigado. Deputada Ada, senhoras e senhores, Oi, deputado senhor Pelson. Tem cinco minutos ainda. Tem, tem cinco minutos. Tem. Vossa Excelência, me permite, vou fazer uso de alguns então. Apenas, deputada Ada, para lhe cumprimentar, parabéns pela pauta que Vossa Excelência traz no seu pronunciamento. Realmente, para quem tem 74 anos como eu tenho e viveu, tive a felicidade de viver o século passado, né, nós estamos vivendo um momento muito diferente, muito. E o que vai ser depois da pandemia? Não sei, muitas coisas vão mudar, com certeza, muito, muito. Mas quero lhe cumprimentar principalmente quando Vossa Excelência chama a atenção, como chamou também o deputado Silvio, outros deputados que nos antecederam, de nós estarmos todos juntos, de nós nos unirmos. Eu não, eu não me importa se o governo é de direita, é de esquerda, se o partido é de centro. O que que é o partido? não me importa que nós precisamos estar num país que todos tenham condições de viver, que todos possam ter uma vida digna. E esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de discutir, eu vi o deputado Kennedy também falando, não é um momento de nós discutirmos qual é a nossa sigla, que lado que nós estamos, se nós estamos do lado A, do lado B. para mim, nesse momento aqui, nós temos que estar juntos para defender aquilo que as pessoas estão precisando agora, proteger a vida das pessoas. Se é com tratamento precoce, se não é com tratamento precoce, cada um vai ter a sua decisão, cada um vai ouvir aquilo que ele entende que seja melhor. Mas uma coisa é certa, precisa vir de quem lidera, de quem lidera as opiniões e as informações para que as pessoas possam seguir. Muita gente, a nossa população... Olha ali na porta de trás. Concluí? Não, não, está tudo certo. Tudo certo. Ainda temos tempo, deputado Kennedy? Sim, vossa excelência, tem ainda quase três minutos. Muito obrigado, deputado Kennedy. Então, isso que nós precisamos, isso que nós precisamos fazer é somarmos forças juntos e aquilo que é mais importante, aquilo que é mais importante é nos proteger. Quando nós temos opiniões que divergem muito e que não se segue aquilo que é a ciência médica, as pessoas também ficam desacreditadas, não sabem o que rumo tomar. Nós fechamos no ano passado, se foi no momento que não era certo, já aconteceu. Agora, será que fechava e resolveu o problema? Então, eu disse, esses dias tem que ter critérios, tem que ter posições. Onde que estão as contaminações? Daqui um pouco não estão nos restaurantes, não estão nos pequenos comércios, nos grandes comércios. Daqui um pouco estão na própria consciência nossa de nos reunirmos, juntarmos os familiares, de juntarmos amigos, de ir para o sítio, de ir para a casa de praia, sei lá. Não é uma questão só. A questão ela é conjunta, ela é de todo. o conjunto. Então, esse cuidado, essa falta de conscientização de todos, ela vem, às vezes, das informações que são passadas para as pessoas. Então, eu sinto, olha, eu estou um ano, um ano dentro de casa. Não dá mais para aguentar, não dá mais para aguentar. Eu não vejo segurança nenhuma de eu estar, de eu estar, por exemplo, na Assembleia Legislativa. nós sabemos quantas pessoas já foram contaminadas dentro da Assembleia, embora os cuidados todos que foram tomados, embora todos os cuidados que foram feitos. Então, para finalizar, esse é o momento, eu não olho o partido político, não olho pessoas, sempre tive essa posição. a política, ela tem que ser a política certa, a política do trabalho, a política do desenvolvimento. E assim, nós devemos ser, começando em Brasília, com o nosso Congresso, lá no... em quem faz a justiça, que deve fazer a justiça, enfim, os poderes todos. Esse é o momento da gente caminhar para sair dessa dificuldade que nós estamos com... Mais 30 segundos. Pode ligar o microfone. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Kennedy. Presidente. Pela ordem, deputado Gessé. Eu gostaria de falar no horário do partido, acho que é o próximo. É, nós temos aqui inscrito o deputado Lima também, então, com a palavra o PSL e IPL. Dividimos, dividimos o tempo aí, Gessé. Pode começar. Eu vou precisar de uns cinco minutinhos, mas pode começar, então, deputado. Não, pode começar, Gessé. cronômetro disparado a partir de agora. Com a palavra para o tempo de até 15 minutos, o bloco PSL e IPL. Deputado Lima, muito obrigado aí pela oportunidade. Rapidinho aqui, só para contribuir. Os dados que eu quero mostrar aqui não é para desmotivar, não é para desincentivar os deputados a continuarem se preocupando com toda essa situação que está acontecendo na pandemia, vacina e contaminação. Não, não é isso. O que eu quero mostrar aqui são dados reais, realistas, do que está acontecendo não no Brasil, mas também no mundo. Eu quero começar aqui com uma notícia da CNN Brasil. Exemplo, no início da pandemia, a Alemanha atrasa a vacinação. Merkel reconhece erros. Na UOL Notícias, França vive humilhação de não ter vacina contra a Covid-19 depois de reduzir investimentos. Na BBC, com atraso nas vacinas, Itália fechará lojas e escolas após nova onda de Covid. Então, não é uma peculiaridade do Brasil a questão das vacinas. E tu vê, são três países desenvolvidos, mas que somando a sua população não dá do Brasil. então, não é uma situação isolada aqui do Brasil, não é o nosso presidente que é genocida ou que não dá importância para a Covid ou que nós temos negação. Não, não é verdade isso aí. Por exemplo, aqui na The New York Times, um jornal que inclusive é contra, é crítico ao presidente Bolsonaro. O Brasil é o segundo da América Latina que mais vacinou até agora. é o segundo ficando atrás apenas do Chile com vacinações quando contadas a cada 100 mil habitantes. É o segundo dos 20. É o segundo é o segundo que mais vacinou. A outra aqui também da New York Times. Entre os países do BRICS a cada 100 mil habitantes nós estamos falando de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil é o que mais vacinou entre eles. Estou falando de Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasil a cada 100 mil habitantes foi o que mais vacinou. The New York Times na vacinação absoluta, aquele do absoluto, no geral, de todos, só em que posição que o Brasil está na questão de vacinação em quinto do mundo. Em quinto do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, China e Índia e ficando aí na frente de Alemãe, Israel, Turquia. Então, só para contextualizar como o problema não é o Brasil, o problema não é o governo federal, o problema não é nem também o governo de Estado com relação às vacinas, estão vindo. agora tem aqui o cronograma, não sei se os deputados que pedem a vacina e falam a vacina e botam a culpa ainda às vezes até no governo federal, se estão cientes da programação da vacina, da vacinação para o Brasil. Nós temos aqui mais de 400 milhões de vacinas, de vacinas para até dezembro, mais de 400 milhões já programados, são 222 milhões de vacinas da Oxford, são 130 milhões já contratadas da Coronavac, são 42 milhões e vírgula 5 da COVAX, são 20 milhões da, são 10 milhões da Sputnik, 100 milhões da Pfizer, 38 milhões da agência e ainda está em tratativa mais 13 milhões da Moderna. Então, acho que é válido sim, discutir, cobrar, os deputados não podem deixar de falar, de cobrar dessa situação, nós vamos trabalhar com os dados reais, não vamos ficar só jogando informações aos ventos, nós já temos aqui coisas já definidas, nós não somos os piores, a situação é calamitosa, a situação é ruim, nós temos que sim, estar preocupados e cobrando sempre, mas calma lá, não está assim, jogado aos ventos, não tem desrespeito ou não tem falta de prioridade nessas questões de vacina aqui no Brasil, isso não é verdade, então nós precisamos jogar com os dados, precisa sim, é urgente, mas nós não somos nem de longe o pior país do mundo nas questões das vacinas, então só quero estar aqui contribuindo com os colegas sobre informações reais sobre a situação das vacinas e semana que vem eu vou levar isso aqui de forma mais sucinta ainda para o plenário para melhor entendimento para todos. Obrigado presidente e obrigado deputado Lino pelo espaço. Disponha deputado Jessé aproveitar o resto do tempo, existe uma, para tudo se existe uma metodologia de trabalho para a solução de situações críticas existe uma metodologia em qualquer resolução de crise você precisa primeiro corrigir erros e daí para frente tomar as medidas que são necessárias estipular planos estipular metas enfim vamos falar sobre correção de erros no dia de ontem na comissão de finanças e tributação nós votamos uma MP de origem governamental nessa MP ela dispensava o convênio e pasmem cada um dos senhores o porquê que se dispensa o convênio porque levam-se seis meses para se firmar o convênio essa MP para quem está curioso para saber do que se trata trata-se do auxílio emergencial para as vítimas da estiagem do inverno passado só para vocês terem uma ideia trata-se do auxílio emergencial para estiagem do ano passado e por que que eu estou dizendo isso aqui quando se fala de crédito e auxílios emergencial para empresários eu quero dizer eu não fico aqui falando olha recebi no meu whatsapp a mensagem do presidente da federação mundial da federação estadual da federação nacional eu frequento o comércio do meu bairro eu estimulo o comércio do meu bairro eu converso com os empresários do meu bairro e o dono da quitanda que tem aqui do lado da minha casa aqui logo na esquina aqui ele é um empresário eu considero ele dessa forma e eu converso com essas pessoas e a grande maioria dos micro empresários dos pequenos empresários do comércio e do varejo até mesmo do atacado eles não estão à procura de um micro crédito de um crédito disponibilização de crédito eles querem simplesmente trabalhar não é do interesse das pessoas contrair dívida óbvio que numa situação que já está se tornando agora aí sim um estado de calamidade para a economia eles vão buscar o crédito mas o grande interesse deles não é buscar o crédito e até que se for liberado como eu disse uma situação emergencial do ano passado levou-se seis meses nós estamos chegando na estiagem de 2021 então essa é uma matéria que a gente também tem que deixar claro para as pessoas se você conversar com as pessoas com os comerciantes na rua muitos deles vão dizer olha deputado melhor do que o crédito seria eu não precisar dele seria eu não contrair mais uma em relação ao que foi dito de vacina respeito todo mundo de verdade inicio meu discurso dessa forma eu quero fazer uma pergunta que quando foi que o presidente proibiu alguém de comprar uma vacina ele simplesmente ele estipulou a metodologia coisa que todo mundo tem medo olha ela precisa de uma certificação da Anvisa e por que da Anvisa porque é o único órgão regulador que nós temos no Brasil a gente não poderia colocar nenhum outro era a Anvisa que teria que certificar adiante disso o STF disse tá lá o STF tem gente colando a decisão do STF e usando como projeto de lei aqui nessa casa o STF diz prefeitos governadores podem comprar inclusive com certificação internacional então faça aquilo que o presidente Bolsonaro tá fazendo compre compra compre distribui não tem ninguém amarrando a mão de prefeito ninguém amarrando a mão de governador vá lá compre distribui quando se fala de ciência a primeira coisa que a gente tem que falar sobre quando se fala de qualquer contaminação viral é de algo chamado saturação viral o que que é saturação viral é aquilo que comprova que o local mais fácil de você contrair o vírus é dentro do hospital porque lá dentro está concentrado pessoas que possuem e tem o vírus que se contaminaram por ele quanto mais você compactar essas pessoas no mesmo ambiente obviamente que a saturação viral aumenta e o risco de contagem aumenta superlotação em supermercados dentro de ônibus dentro da lotérica dentro do mercadinho da esquina porque porque houve uma restrição restrição de horário quando do contrário a inteligência a lógica a ciência nos fala por uma flexibilização de horários óbvio quando nós falávamos disso aí me lembro bem deputado Gessé quando nós tocavamos nesse assunto ano passado o que que as pessoas gritavam peguem os forcados as tochas matem os hereges enfim eu não entendo ninguém de verdade ninguém tá politizando e falar que se precisa de exemplo pelo amor de Deus aquelas pessoas que lotam lanchas lá no caixadaço lá elas precisam de uma cartilha com a foto do Bolsonaro usando uma máscara será que eles são tão ignorantes assim que eles não sabem que não é pra aglomerar tu vai na praia praias lotadas inclusive não pode falar da praia aqui da nossa praia aqui de São Francisco de Barra do Sul aqui vamos falar de Jurerê aquelas pessoas precisam de uma cartilha orientação que não é pra estar ali aquelas pessoas precisam de exemplo nós temos emissoras de televisão que 24 horas por dia ficam rodando o número de mortos e falando que tem que se usar máscara tem que se usar álcool em gel nós todos os 40 nenhum deles todos os 40 deputados estamos aqui desde o começo do ano passado usa máscara usa álcool em gel evita o distanciamento social e agora precisa-se agora de uma foto do Bolsonaro usando uma máscara eu vou pegar uma foto dele e colocar na minha rede social já que é isso que tá faltando eu só vou usar se o presidente usar e a gente fala que cada um tem que cuidar da sua parte então vamos fazer a nossa parte não tô aqui discutindo se ele tá fazendo a dele ou não e muito pelo contrário no meu entendimento tá fazendo muitíssimo bem então quanto a compra de vacina parabéns prefeitos e governadores façam como presidente comprem e distribuam já nos colocou na quinta posição no mundo considerando que essa quinta posição os países estão à nossa frente são muitos deles são produtores dos insumos para fabricar a vacina só que falta a gente tá na frente dos países que fabricam os insumos pra fabricar a vacina aí seria realmente o gol de placa não é uma politização não é uma politização é uma caça de quem tá errado e quem tá certo o tempo todo de quem tá procurando aquilo que é certo aquilo que é correto o tempo todo só que nós temos que ser assertivos uma vez que o homem é político um ente político ele tem que ser assertivo no discurso dele quando nós falamos olha gente não é pra diminuir o horário de funcionamento é pra expandir não é pra diminuir o número de ônibus é pra aumentar que você vai colocar menos passageiros dentro dos ônibus então é uma é a realidade como eu disse eu tenho um carinho especial por cada um dos 39 deputados estaduais que tem dentro aí e respeito a opinião de todos agora em momento nenhum nós ficamos acusando e apontando o dedo pra aqui pra ali dizendo olha gente no futuro nós vamos pagar caríssimo por isso e como eu disse orientação científica tá aí a primeira delas é você evitar ambientes confinados super lotados quando nós dissemos isso ano passado se você pegar uma pessoa contaminada trancar ela dentro de uma casa com seus familiares você vai contaminar os seus familiares eu não tô entendendo onde tá a lógica disso se você pegar e colocar 50 pessoas numa lotérica que só vai funcionar num horário reduzido você vai aumentar o risco de contaminação se você colocar 80 pessoas dentro de um ônibus socado porque só tem o horário você vai aumentar o risco de contaminação hoje esse discurso graças a Deus tá sendo adotado por todo mundo e mais uma vez prefeitos parabéns governadores parabéns façam como presidente comprem e distribuam a vacina muito obrigado obrigado deputado sargento Lima com a palavra o deputado Vicente Caropreso pelo bloco PDT PSDB republicanos por um tempo de até sete minutos e meio senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas as pessoas que nos ouvem falar brevemente a respeito de algumas situações que aconteceram recentemente e assim dizer que a carruagem passa e as coisas vão se sedimentando algumas eu acho que não são as melhores e outras eu acho que nós fomos competentes eu me refiro agora principalmente a aquisição de vacinas que indiscutivelmente tem sido atrasado nós poderíamos ter muito mais aplicações de vacinas da primeira dose da segunda dose e até mais qualidades variações de vacinas muitas pessoas estão tendo reações com a vacina da AstraZeneca está sendo detectado em vários países aqui também e temos a Coronavac que tem dado uma quantidade grande para esse número que já foi aplicado aqui vamos esperar o esforço os esforços do governo federal e de outras regiões que fizeram um consórcio e que poderão eventualmente trazer a vacina Sputnik para distribuir no Brasil um grupo de prefeitos que é altamente majoritário 295 260 estão enviando as suas cartas de intenção ou letter of intention para que uma empresa possa avaliar essas propostas desses prefeitos e Santa Catarina então não a FECAM mas Santa Catarina através desses 260 municípios trazerem em 15 dias úteis depois de selado o compromisso mais de 4 milhões e 200 mil doses da vacina Sputnik então nós estamos esperançosos de que nenhum percalço tenha entre a compra o pagamento e a distribuição conforme foram os municípios que solicitaram cada município disse e estipulou um numerário e a gente espera que isso ocorra da melhor maneira possível então em caso de dificuldade as pessoas vão se adaptando mas tudo que está sendo feito pelo governo federal daí é insuficiente o que veio até agora e tomara que no futuro seja reposto aquele número de vacinas realmente que é necessário tanto para agora quanto para uma eventual outra nova ou até uma outra variedade que o que mais tem agora surgindo é variedade agora uma da Austrália outra veio da África sei lá de que lado vem mais esse esse vírus que vai se mutando à medida que o tempo vai passando isso é extremamente preocupante por outro lado eu tenho recebido como médico como político como cidadão ex-secretário solicitações de vários municípios aqui em Santa Catarina para que a gente pudesse eventualmente estar agilizando a chegada de mais respiradores em alguns hospitais em algumas cidades aí pronto-socorro Zupas e ontem nós somos surpreendidos até pelo por solicitação do deputado Kennedy Nunes nosso presidente que nos solicitou para que houvesse uma conversa entre uma empresa que produz respiradores a Leistum do amigo Marcelo que já está aqui mais de 25 anos na cidade de Jaraguá do Sul e foi justamente a Leistum que permitiu e passou a a permissão para que a WEG fizesse naquele naquela época o a produção em série grande série que foi absorvida tanto pelo Brasil quanto Santa Catarina e que salvou um monte de gente pois bem o problema não acabou e está aí o número de infectados aumentou e nós temos que dar suporte suporte tecnológico para que eles não fiquem nessa fila nessa famigerada fila que para mim é a perda total de dignidade humana não isso não deveria estar acontecendo eu como médico como cidadão eu tenho uma compaixão muito grande principalmente pelas famílias que não tem muitas condições terem essa dificuldade de acesso a tecnologia comum hoje para uma UTI sem tubáculo ter oxigênio ter todas as as peças descartáveis diariamente trocadas enfim e uma equipe de qualidade para assistir então erros estão sendo cometidos poucos graças a Deus por uma equipe falando em termos gerais cansada saturada necessitando de reposições e são raras essas reposições de uma enfermeira bem bem treinada de uma técnica de enfermagem de um médico emergencista enfim tudo necessita gente com talento e sobretudo com cabeça e com carinho tudo isso me preocupa né para que as pessoas passem dessa dessa fase uma fase que no meu entender os ânimos vão arrefecendo vão diminuindo né para que todos nós possamos falar uma palavra só e ver o que é melhor no momento econômico e ver o que é melhor e principalmente para a gente manter essas vidas não é porque a pessoa sofre de pressão que ela tenha que morrer não é porque ela tenha um câncer controlado que ela seja obrigada a morrer e seja considerada como descarte como foi colocado já em determinados discursos inflamados todo mundo vai morrer sim mas tem hora para morrer e com dignidade nós não podemos deixar parte da população principalmente a mais carente sem acesso aos meios corretos para que ela tenha um atendimento médico hospitalar digno então é isso gente é o momento de se acalmar é o momento de ouvir os técnicos é o momento de ouvir também os gestores que na realidade tem o peso da caneta de todos os níveis para que a gente possa fazer a sequência desse enfrentamento aí com a cabeça no lugar colocando os recursos certos na hora certa e não deixar ninguém sem sem respiradores e coisas de primeira linha para atendimento das pessoas com covid da forma grave como só repetindo mais 30 segundos deputado Vicente Caropreso pode ligar o microfone bateu a nossa porta até a pedido do deputado Kennedy do prefeito de Fortaleza está longínquo a Fortaleza vocês veem eles querem 60 respiradores e um grupo de empresários de lá vai bancar um a um a compra desses respiradores e o transporte também está sendo providenciado aéreo junto a essa empresa de Jaraguá que está avaliando como vai ser feita essa logística pagamento enfim essas coisas todas tirando-se 30 segundos tirando-se no público que às vezes atrapalha um pouco na condução das situações então é isso gente um bom final de semana para todos muita serenidade paz e que a gente tenha compaixão da nossa gente abraço obrigado deputado Vicente Caropreso questão de ordem deputado Jair Minoto 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 deputado Jair Minoto senhor presidente agradeço pelo deferimento apenas gostaria de convidar os senhores deputados já que esse tema tem sido tão relevante a saúde a economia buscarmos a harmonia entre esses dois setores tão relevantes a comissão de economia vai se reunir na próxima quarta-feira dia 24 às 17 horas e teremos dois convidados para falar sobre esse tema que é o presidente da Fiesc e o doação às 17 horas então quero estender o convite a todos os deputados para que nós possamos estar juntos nesse debate ouvir esses setores tão importantes que é a representação da indústria e do comércio então na quarta-feira dia 24 de março às 17 horas na reunião da comissão de economia muito obrigado obrigado deputado que é o presidente da comissão de economia dia 10 aliás quarta-feira às 17 horas será a reunião com a palavra agora o deputado João Amin pelo tempo de 7 minutos e meio falando pelo bloco PP-PSB bom cumprimentar a todos os deputados agradecer aí o espaço que o bloco me permite e eu separei alguns tópicos desta semana para aproveitar aproveitar aí no nosso dia de quinta-feira de manhã para destacar para os deputados e para quem nos acompanha uma semana muito complicada muito complexa difícil que a gente vive no Brasil em Santa Catarina e dizer que quando a gente ultrapassa o número de 100 mortes por dia que aconteceu por diversos dias essa semana em Santa Catarina e quando nós chegamos aí na casa dos 9 mil mortos por Covid já no nosso estado a gente não pode tratar esse número esses números com frieza esses números não podem entrar no nosso ouvido e a gente achar normal é uma situação realmente muito complicada essa semana que ainda não terminou ela tem alguns destaques muito negativos para Santa Catarina Santa Catarina que já foi referência em vacinação na saúde os nossos números continuam sendo referência para o Brasil mas infelizmente a gente tem muito a criticar lamentar primeiro para falar de lockdown de final de semana esse lockdown inútil e quando a gente vê um lockdown de final de semana e acha que não pode vir nada mais negativo prefeitos estou falando aqui dos 22 da grande Florianópolis permitem com que isso possa ainda piorar propõe um lockdown de 6 horas da tarde e 6 horas da manhã que bom que diversos prefeitos viram a besteira que fizeram o erro que cometeram e reverteram a situação o pior cego é aquele que não quer ver então a pessoa quando admite o erro e volta atrás isso tem que ser aplaudido quero no nome aqui do prefeito de Canelinha parabenizar todos os prefeitos que reverteram essa situação porque o vírus não é um vampiro ele não ataca só à noite a pessoa que ia ao supermercado às 8 horas da noite vai às 8 horas da manhã a pessoa que ia à academia às 8 horas da noite vai às 8 horas da manhã e aí acaba sobrecarregando aquele horário e eu queria não só criticar os prefeitos queria parabenizar dois prefeitos em especial o prefeito de Cristiúma que prorrogou para novembro os impostos para aqueles que tem bares hotéis restaurantes e o prefeito de Blumenau que já anunciou que vai dar um plus financeiro foi essa manchete plus financeiro aos profissionais da frente profissional da linha de frente da saúde parabéns ao prefeito de Blumenau e ao prefeito de Cristiúma que diferente de diversos gestores municipais e também diferente do gestor estadual do nosso estado mostram uma sensibilidade diferente uma noção de realidade aprenderam com o ano que a gente está vivendo e realmente aplicam práticas que merecem um aplauso e até são distoram então chamam atenção por isso eles merecem esse aplauso em março de 2020 fecharam o estado fechou o sistema iria se preparar infelizmente agora em março de 2021 nós chegamos no colapso quem acompanhou as duas entrevistas dessa semana tanto do secretário da fazenda estadual quanto do governador acha que não é sobre Santa Catarina que eles estão tratando que não é em Santa Catarina que eles vivem e que eles estão numa realidade que eu não sei onde eles estão secretário da fazenda dizer é uma falta de habilidade é uma falta de sensibilidade dizer que não nós estamos a pleno vapor os nossos números são excelentes nós não temos desemprego não vamos precisar de auxílio emergencial e o governador dizer que Santa Catarina é exemplo de gestão da pandemia para o Brasil eu não vou mais comentar essas duas entrevistas quem nos acompanha vai ter a sensibilidade a noção e vai fazer a sua pessoal interpretação sobre essas duas entrevistas até há uma diferença aí em setores da imprensa não sei se é por causa da verba de publicidade que agora o governo está gastando vai gastar ou anunciou que vai gastar não é toda não estou generalizando e sei da importância que a imprensa tem mas desde que eu critiquei os dois milhões e meio de publicidade emergencial em período de pandemia estou tomando porrada então mereço dar uma porradinha também a imprensa não pode não pode não pode achar isso natural também não pode suavizar não pode parar de criticar não pode ter um tom meloso em entrevista um tom meloso um tom aveludado como se Santa Catarina fosse exemplo de pandemia para o Brasil ouvir isso e não e não retucar é ridículo é ridículo é ridículo e com relação ainda aos decretos pode então aula na praia mas não pode na sala de aula é isso que aconteceu em Florianópolis essa semana quando se proíbe a aula e que bom que entraram na justiça mesmo provocaram na justiça mesmo e diversos municípios Palhoça por exemplo é obrigado a ter aula agora que bom que a justiça está tratando a educação como essencial que o vírus ele não vai para a praia mas ele vai à sala de aula é isso que aconteceu pelo menos em Florianópolis pelo menos em Florianópolis isso está acontecendo o vírus quando ele chega em Florianópolis ele vai na sala de aula mas ele não vai na praia e eu não sou contra que a pessoa vai fazer atividade física na praia nos parques não vai praça eu sou a favor mas é ridículo então os gestores os gestores não aprenderam com esse um ano tanto o estadual quanto diversos municipais e falo aqui de Florianópolis não aprenderam e daqui a pouco nós vamos dar apreciar uma moção aí do Sargento Lima já quero adiantar o meu voto favorável pro que fizeram em Joinville manifestação que também fizeram aqui em Florianópolis fizeram em diversos municípios porque o empreendedor que ficou o ano de 2020 todo fechado se adequou gastou prendeu o carro pegou financiamento pra sustentar o seu negócio ter que agora da noite podia saber se não vai poder comprar carne pra botar no seu restaurante 30 segundos pra encerrar deputado João ele não tem mais como saber se vai ter lockdown amanhã ou da noite pro dia esse empreendedor merece o nosso aplauso a nossa solidariedade e a nossa ação na Assembleia Legislativa pra que ele não seja não continue sendo prejudicado seria essa minha manifestação presidente obrigado obrigado deputado João Amin passando para a ordem do dia em discussão e votação pedindo informação 179 deputado Jessé Lopes solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca da ocorrência do município de São José na madrugada dia 14 em discussão não havendo em votação está aprovado pedindo informação 180 deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do número de roubos no estado de Santa Catarina em 2020 e nos 10 anos anteriores em discussão não havendo em votação está aprovado pedindo informação 181 também deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do número de furtos no estado de Santa Catarina em 2020 e nos 10 anos anteriores em discussão não havendo em votação está aprovado deputado João Amin também faz o pedido de informação número 182 solicitando ao secretário de Segurança Pública informações sobre o número de homicídios no estado de Santa Catarina em 2020 nos 10 anos anteriores também em discussão não havendo em votação está aprovado deputado deputado Fernando Kreling faz o pedido de informação número 183 solicitando ao secretário da Fazenda informações acerca dos mais de 1,4 bilhão de reais já disponibilizados em programas de linha de crédito emergenciais com juros reduzidos e acesso facilitado ao setor produtivo catarinense em discussão não havendo em votação está aprovado deputada Paulinha faz o pedido de informação 184 solicitando ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social informações acerca da expectativa temporal do estado regulamentar a lei 17.900 de 27 de janeiro de 2020 que institui o selo logística reversa de resíduos sólidos e instituir tal programa em discussão não havendo em votação está aprovado em discussão em votação também as moções número 160 deputado Ismael cumprimentando o segundo sargento da Polícia Militar pelos seus 34 anos de relevantes serviços da Polícia Militar em votação aprovado deputado Felipe Estevam cumprimentando o segundo sargento Jana Carlos não Jana Carlos de Espíndola o cabo Cristiano Manuel de Santos e os soldados Tiago da Silva e Lu Liate Maciel Boeri Guilherme Lopes Couto Rubens Carlos Silveira e Renato Silveira do 21º Batalhão de Polícia Militar do Norte da Ilha pelo ato de desprendimento e coragem no cumprimento do dever durante intervenção à vítima com comportamento suicida em discussão não havendo em votação está aprovado moção 162 deputado Volney Weber apelando a presidente do conselho diretor da Anatel que não meça esforços em cobrar das operadoras de telefonia móvel a instalação de uma antena na localidade de São Pedro no município de Urubici em discussão não havendo em votação está aprovado deputado Volney Weber também apelando a presidente do diretor da Anatel que não meça esforço para cobrar das operadoras de telefonia instalação de antena na localidade de Pedrinhas no município de Pedras Grandes em discussão não havendo em votação está aprovado moção número 164 deputado João Amin cumprimentando a empresa Softplan por ter sido premiada na nona edição do prêmio Great Place to Work em discussão não havendo em votação está aprovado deputado João Amin também cumprimentando a empresa Multilog por ter sido premiada na nona edição do prêmio também Great Place to Work em discussão não havendo em votação está aprovado deputada Paulinha faz a moção 166 cumprimentando os policiais militares Jean Carlos Cabo Cristiano Manuel dos Santos e soldados Renato Silveira Tiago dos Santos da Silva Guilherme Lopes Couto e Rubens Carlos Silveira por ato de bravura ao salvar a vida de um homem que tentou cometer o suicídio em Florianópolis em discussão não havendo em votação está aprovado deputado João Amin cumprimentando a empresa Way2 por ter sido premiada na edição do prêmio Great Place to Work em discussão não havendo em votação está aprovado da mesma forma cumprimentando do deputado João Amin cumprimentando a empresa UniaSelv por ter sido premiada na nona edição do prêmio Great Place to Work em discussão não havendo em votação está aprovado a moção 169 faz referência do deputado João Amin a empresa Senior Sistemas também por ter sido premiada na nona edição do prêmio Great Place to Work em discussão não havendo em votação está aprovado para os as pessoas que estão acompanhando que não conhecem a língua inglesa todas essas empresas foram premiadas como o melhor lugar para se trabalhar deputado João Amin apelando ao ministro de infraestrutura que realiza o projeto de construção do trecho rodoviário de 30 km na ligação da BR-282 com a rodovia estadual 480 na cidade de Chapecó em discussão não havendo está em votação aprovado moção 171 deputado João Amin apelando ao ministro da infraestrutura que faça o projeto executivo para a obra do contorno de Santo Amaro de Imperatriz da BR-282 em discussão não havendo em votação está aprovado deputado João Amin também apelando ao ministro da infraestrutura que realize restauração para atenuar os índices de acidentes rodoviários na BR-282 em discussão não havendo em votação está aprovado deputado João Amin também apelando ao ministro da infraestrutura que realize investimentos para adequação da capacidade da BR-280 em Santa Catarina em discussão em votação aprovado deputado Jessé Lopes cumprimentando os PM Jean Carlos Espíndola Cristiano Manuel dos Santos Tiago dos Santos da Silva Luriate Marcel Boeri Guilherme Lopes Couto Rubens Carlos Silveira e Renato Silveira pelo salvamento de um homem que tentava tirar a própria vida na comunidade de Papacuara em Canasvieiras em discussão em votação aprovado deputado Vicente Caropreso apresenta a moção 175 apelando ao governador do estado por agilidade no decreto que regulamenta procedimento de credenciamento de projetos culturais em discussão em votação aprovado do deputado Sargento Lima a moção 176 cumprimentando o senhor André Fernandes deputado estadual do Ceará pelo civismo e patriotismo demonstrado em manifestação contra o lockdown em discussão deputado da Luciana Carminati para discutir a moção 176 eu não quero discutir apenas fazer registro de voto contrário eu não conheço a proeza desse deputado é de tão longe do país então eu não vou colocar o meu nome numa moção de aplausos aquilo e a pessoa que eu não conheço obrigado em discussão continua em votação com o voto contrário deputado da Luciana Carminati foi aprovado pela maioria moção 178 deputado Sargento Lima completando o general Eduardo Pazuello pelos excelentes serviços prestados ao povo brasileiro durante a participação na pasta do Ministério de Saúde em discussão presidente deputado da Luciana Carminati do Partido dos Trabalhadores eu confesso eu confesso que quando eu li essa moção eu fiquei estarrecida porque a moção fala que o general Pazuello buscou o diálogo tomou as providências em relação a vacina e não é verdade nós eu quero lembrar que no Brasil está com 1.5% de população imunizada nas duas doses durante toda manhã nós falamos da péssima gestão e condução no Ministério da Saúde à frente estava o ministro Pazuello eu quero lembrar que Israel Chile Estados Unidos chegam a patamares de vacinação extraordinários e o Brasil está lá beirando 5.97 então eu penso que é extremamente contraditório tudo que a gente discutiu hoje de manhã por mais que se lamente o STF a imprensa como foi mencionado os ministros anteriores o Taish e o Mandetta mas ele era ministro ele era ministro ele tinha caneta na mão e se ele tinha caneta na mão e era ministro ele não deu conta de fazer uma gestão adequada da vacina das orientações sanitárias quero lembrar que ele esteve em Chapecó ele nem sequer anunciou uma dose de vacina apenas veio a Chapecó no ápice da pandemia para parabenizar o prefeito e nós vamos dar uma certidão de bons serviços se ele era tão bom porque ele caiu olha a situação da vacinação no nosso país então eu acho que é é uma moção de repúdio não de aplausos então eu quero consignar que o meu voto contrário a essa moção acho que o parlamento catarinense não pode dar um aval para o ministro que deixa o governo deixou justamente pela sua incompetência também inabilidade e por não ter feito trabalho que no ano passado deveria ter sido feito não foi feito ano passado não foi feito esse ano e nós estamos aí acumulando milhões de óbitos no Brasil quase chegando a 300 mil óbitos e nós vamos dar um troféu de aplausos a este ministro então presidente radicalmente contra aqui por toda a situação da pandemia em nosso país e em nosso estado também continua em discussão deputado Naldi Sareta logo depois deputado Maci Sopelsa senhor presidente eu normalmente em moções também não não voto contra até porque são opiniões de alguns manifestando mais nesse caso específico mostramos o Brasil é o epicentro da epidemia e de fato ficar concedendo agora condecorações a quem estava nesse epicentro da epidemia extremamente contraditório e desrespeitoso com as milhares de famílias que perderam seus entes queridos por isso eu também não não vou dar voto favorável a uma moção que concede parabenização a quem infelizmente foi inclusive afastado do ministério que isso estava impactando mas me parece que infelizmente não por causa do impacto das vítimas mas sim nas pesquisas eleitorais mas a minha posição é pelo Brasil ter se tornado o epicentro da epidemia global da covid não tem como ser favorável a esse tipo de condecoração nesse momento vamos deixar a pandemia passar e depois vamos fazer os julgamentos quando isso terminar de quem efetivamente merece ou não merece algum tipo de condecoração nesse momento em que famílias choram as perdas dos seus entes queridos não é momento para esse tipo de condecoração obrigado senhor presidente continua em discussão o deputado maciço opelsa muito obrigado deputado Kennedy Nunes vossa excelência que preside essa sessão de fato eu não não consigo compreender da voto de aplausos né o ministro que no Brasil e aqui eu quero citar alguns dados que são da Organização Mundial de Saúde não são meus o Brasil até agora comprou 11 milhões 360 mil doses de vacina é o sexto na compra de vacina mas o Brasil é o décimo nono em número de pessoas vacinadas esses não são dados que eu tirei de qualquer outra coisa estou trazendo dados da Organização Mundial de Saúde o Brasil vacinou até esse momento com com uma dose 5.35 das pessoas 5.35 dos brasileiros receberam a primeira dose a segunda dose apenas 1.35% dos brasileiros receberam a primeira dose e quando se faz o cálculo de pessoas vacinadas não é eu que digo é a Organização Mundial de Saúde que diz que nós somos o décimo nono no ranking dos países que já vacinaram pessoas Santa Catarina Santa Catarina é o décimo quinto nós vacinamos 3.86% das pessoas com a com a primeira dose e 1.26% das pessoas receberam a segunda dose de vacina eu eu trago esses dados porque parece que os dados que eu citei antes não são verdadeiros se não são verdadeiros são dados que eu tirei da Organização Mundial de Saúde dar dar recomendação de condecorar um ministro que deixa o país na situação da saúde que nós que este ministro deixou eu não posso votar favorável eu também quero deixar registrado que eu olho muito e sou daquela época que a gente seguia o exemplo dos pais os pais nos davam orientação e nos mostravam como que nós tínhamos que nos comportar e pra mim ainda o líder maior é aquele que deve dar esse exemplo o exemplo de como nós devemos nos comportar nós pessoas públicas devemos dar o exemplo de como nós devemos nos comportar e o exemplo do nosso líder maior que a população brasileira faça avaliação da forma que ele se comporta perante a pandemia do covid-19 era isso senhor presidente e o meu voto é contrário também senhores deputados nós temos outros oradores inscritos mas a assessoria legislativa aqui nos coloca que neste momento nós não temos mais por conta por causa que alguns deputados que estavam de forma remota já saíram nesse momento nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez deputados inscritos aliás em sessão nós podemos continuar a sessão mas infelizmente a votação já não pode mais já não temos mais colhe então portanto essa moção a moção 179 os requerimentos que estão na pauta do dia de hoje elas ficam para a próxima quarta-feira e esta questão de ordem senhor deputado João Amin questão de ordem isso não só fazer um apontamento rapidinho no site da Secretaria de Estado da Saúde no saúde.sc.gov.br há uma lista de perguntas com respostas da Secretaria tem uma uma das perguntas existe uma vacina medicamento ou tratamento para o covid-19 e o site da Secretaria está desatualizado pelo jeito diz que ainda não até o momento não há vacina específica não só eu já fiz esse alerta pela rede social e já pensei que a Secretaria iria tomar alguma atitude não tomou só fazer esse alerta porque um órgão oficial um site oficial uma fonte de informação oficial para o cidadão ter uma desatualização dessa é uma uma piada de mau gosto com o cidadão que busca esclarecimento conhecimento e informação nos órgãos estaduais ainda mais por uma gestão que se autodenomina gestão exemplar da saúde e só para finalizar já que eu tenho esse momentinho do questão de ordem para vencer deputado Kennedy para esse assunto levantado do suicídio infantil o simples simples não a palavra suicídio ela unicamente ela já causa uma até a imprensa tem um protocolo específico para tratar quando a gente o suicídio infantil é uma é uma situação muito complexa eu tomara que não tenha a ver com as escolas fechadas mas eu não tem como não acreditar que não tenha a ver e levantar esse assunto realmente é muito importante o senhor já levanta bandeiras parecidas com relação ao suicídio a depressão e o suicídio infantil realmente choca eu sou pai há 11 meses quando eu ouvi essa matéria eu realmente eu fiquei com medo de falar sobre esse assunto que é um assunto muito complexo mesmo parabéns por esse assunto levantado obrigado deputado João Amin então portanto essa presidência antes de encerrar a sessão defere os requerimentos 364 365 372 377 ainda vai encaminhar aos destinatários conforme determina o regimento interno as moções de 493 a 510 as outras moções e requerimentos que precisam de coro para a votação estão suspensas e deixadas para a sessão de quarta-feira deputada em breve comunicações deputada Luciane Carminati está inscrita ainda quer fazer uso da palavra deputada Luciane Carminati eu acho que já saiu também não havendo mais oradores inscritos essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra sessão ordinária para quarta-feira senhores deputados terça-feira por ser aniversário de Florianópolis não teremos sessão na terça-feira então portanto os trabalhos de plenário e de comissões retornam na próxima quarta-feira segunda-feira a casa trabalha de forma normal agradecendo a Deus e a todos os colegas que nos ajudaram a fazer a presente sessão desejamos que a benção de Deus seja sobre as nossas vidas e a todos os deputados que agora como eu saem para roteiros eu vou chegar em casa só por volta de meia-noite e amanhã continuar tem muita gente que pensa que quando encerra a sessão aqui acaba o nosso trabalho na verdade deputado começa o nosso trabalho na estrada muito obrigado a todos está encerrada a presente sessão e aí